E aí galera, a águia tá indo embora hein, alô irmão, prefeito 3210, 3210, tá vindo mais uma águia E outra águia atrás hein, 23740 é o prefixo Mais um carro chegando aí gente, alô irmão, um abraço aí ó, prefixo 23800 É isso aí não viu, o carro tá com a branca, vão passar tudo em Valadares hoje E aí irmão, boa noite, prefixo 26250 Me enganou industrial E uma bicha frente igualzinho, olha lá, mas lá vem, você filmou junto com aquele não né Não mãe, você me enganou industrial Mas lá é um buzzer Essa aqui hein, essa aqui que vai sair nele E aí E aí E aí E aí O carro da Gabranca chegando 13983 e outro saindo Alô irmão, vai com Deus E aí E aí E aí Um carro da H branca E o outro Um toco da Nova Horizonte Falou irmão Prefíto 101, 2, 411 Falou 23.820 é o prefíto Um gigante aí Brasil, Transbrasil, Jonas Turismo 8 horas e 54 minutos Peada de aviação H branca E governador Valadores Tudo aqui é carro De vitória da conquista São Paulo E aí galerinha Esses dois caras estão indo no lugar errado Deve que eles são novos na linha Dedezão Prefíto 50.420 31.970 Esse aí é o 1.200 Transbrasil Transbrasil Galerinha Me informei melhor ali Pra hoje São 39 Horários Viu Só vitória da conquista São Paulo Será que é muito? É irmão Vai com Deus 14.003 É o prefíto Mais um VCO SP Prefíto 23.870 Esse aqui é carro pra lá E pra cá Movimentação VAB Peada VAB Governador Valadares Wilton Roberto Boas Trazendo O melhor da águia branca Para você A dedezão A dedezão Está indo Para a higienização Está chegando mais um carro lá É o trem Agarrou aqui hoje Isso aqui galera É só a águia branca Que está fazendo isso O meu todo Não sei como é Que vai ser Isso aqui não Sei que está assim 3.511 Saiu um 3.50 Gente do céu Está vindo um comboio Está vindo um comboio lá É galera Mais dois carros Da águia branca Chegando aí Esses caras aí São novos na linha Porque Estão entrando O que é errado também Galera Galera Se eu não estiver equivocado Esse 13899 É o carro Que o Kleber Vai pegar Para conduzir Até São Paulo E eu quero fazer uma Uma gravação Diferenciada com ele Falou irmão 23680 Prefeito Não cabe mais carro Não hein Vamos fazer o que Vamos fazer o que Vamos fazer o que Mais um gigante Aí Aviação Itapemerim Prefixo 5873 Amanhã Depois da escola Mais um águia branca Mais um águia branca É irmão Vai com Deus 23680 É o prefixo É o gato Cansadinho É irmão Vitória Vitória da conquista São Paulo Prefixo 13.508 Mais um aí Alô irmão 13.892 13.892 Tchau, tchau.